Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Você está ligado que está acontecendo aí o concurso da Miss Brasil 2016, né? Então, roda a vinheta aí! Responde aí! E aí, galera! Beleza! Esse é o quadro Responde Aí! Onde eu faço perguntas e vocês respondem a um quadro diferenciado. Aqui é o contrário de outros canais. Faça pergunta e vocês respondem, beleza? Beleza! Miss Brasil 2016, que está no concurso Miss Brasil 2016. Começando por ela! Miss Brasil 2017, que está no concurso de todos... Espírito Santo, Sara Souza, Miss Distrito Federal, Mônica França, Miss Goiás, Deise Dayane, Miss Maranhão, Tayane Zippel, Miss Mato Grosso, Yana De Kinevolpe, Miss Mato Grosso do Sul, Paloma Marques, Miss Minas Gerais, Flavina Paixão, Miss Pará, Mayla Emília Vasconcelos, Miss Paraíba, Raissa Santana, Miss Paraná, Thalita Martins, Miss Pernambuco, Lara Lobo, Miss Piauí, Sabrina Amorim, Miss Rio de Janeiro, Daniele Mayron, Miss Rio Grande do Norte, Letícia Kahn, Miss Rio Grande do Sul, Mariana Théo Denner, Miss Rondônia, Iane Cardoso, Miss Roraima, Mariana Guerra, Miss Santa Catarina, Sabrina Paiva, Miss São Paulo, Carol Valença, Sergipe e Jaqueline Ribeiro, Miss Tocantins. Bom, galera, eu sei aqui quem já tá na frente, né, e também que tá em segundo lugar e quem tá em terceiro lugar, mas aí o final vai ser daqui uma semana, então dá muito bem para vocês colocar a sua resposta aí para a gente tirar as conclusões e eu vou trazer os resultados até o momento, tá, num quadro tá de sacanagem, né, e aí vocês, para vocês ficar por dentro aí da notícia que rola aí nesse concurso de Miss Brasil 2016, então responde aí quem merece ganhar esse concurso Miss Brasil 2016, é quem merece, tá, galera, não é porque é do seu estado que você tem que achar que ela vai ganhar porque é do seu estado não, beleza? É quem você acha que merece realmente ganhar esse concurso Miss Brasil 2016, conto com a sua resposta, beleza? Então, até o próximo vídeo, falou, falou, fui, fui! Música 10 produtos, a loja de perfumaria e cosméticos com frete gratis para todo o Brasil Acesse rede 10 produtos.lojadois.com.br Link na descrição Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música